Como fazer mudas da suculenta Dr. Cornelius. Dr. Cornelius é uma suculenta de muito fácil cultivo e hoje nós vamos estar fazendo a mudinha dela. Olá, eu sou Laura Ferreira e esse é o canal Curtindo a Natureza. E no fim de hoje nós vamos estar fazendo a mudinha da suculenta Dr. Cornelius. Essa suculenta é de muito fácil cultivo e adora sol. Quanto mais ao sol ela fica, mais bonita ela é com as pontinhas das folhas todas na tonalidade de rosa pink. A minha aqui ela não está com as pontas muito rosadas porque ela está pegando cor do sol nessa época aqui. E eu vou fazer a muda desse pezinho aqui. Ele tem três mudinhas, ele estava pegando muita sombra e eu percebi que ele está meio, não está muito legal as folhinhas dele não. Ele está meio com cara de quem está com fungo, alguma coisa. Mas eu vou ver se o tronquinho dele está bem, está saudável e vou fazer as mudinhas. Primeira coisa então, eu escolhi esses copinhos, esse copo que fez, são bem fininhos. Coloquei um substrato bem sequinho, com nada de matéria orgânica, somente substrato puro mesmo. Não coloquei outra coisa. Coloquei outra coisa e agora com uma paquinha eu vou cortar os tronquinhos, deixando uma ou duas folhinhas no tronquinho para garantir que o tronquinho vai broçar de novo. E vou passar na canela em pó, essa tampinha azul aqui, ela tem canela em pó. Essas folhinhas, apesar de elas estarem feias, elas saírem inteiras, eu vou reservar e vou colocar no berçário para ver se elas brotam. Então, cortei o tronquinho, passo na canelinha assim, bem com abundância de canela e já espeto ele aqui nesse substrato aqui, que é um substrato puro. Não coloquei nem uma mistura nele. E vou colocando um a um, sempre passando na canela e espetando no substrato. Ali está uma manchinha parecendo aquela doença olho-negro que dá nas suculentas. Vou retirar essa folha aqui, depois eu vou jogar bem longe, em um local que não vai ter perigo de contaminar minhas suculentas. E vou espetar aqui, não vou regar por enquanto, vou deixar para regar só daqui uns dois dias. Assim ela tem um tempo de estugar bem e tranquila. Sempre é bom retirar as primeiras folhinhas de baixo, que ajudam no enraizamento. E vou colocando uma em cada poquinho. Dessa forma eu acabei fazendo três mudinhas da suculenta Pac-Piper, Dr. Cornelius. O tronquinho ficou desse jeito aqui, com umas folhinhas. É bom deixar as folhinhas, porque as folhinhas vão incentivar a seiva, né? E a seiva vai acabar retornando e nascendo as próximas mudinhas no tronquinho. Possivelmente é isso que vai acontecer. Então, agora eu coloco também canela em pó em todos os tronquinhos. Não vou levá-la fora, porque aqui o tempo está chuvoso. Vou permanecer... Tirei mais uma folhinha para deixar só com duas. Um tronquinho está com duas, o outro está com uma só. Essa folhinha mostra que ela vai germinar, eu vou colocar para germinar. Eu acredito que elas vão germinar, porque elas não estão podres. Elas estão com as folhas um pouquinho feias, pelo fato de terem ficado muito tempo a quase sombra, né? E daqui a dois dias eu vou regar essas mudinhas aqui. E daqui cinco dias eu já vou começar a deixar elas no sol. E também aproveitei e fiz essa mudinha de coxínia, que é uma suculenta muito linda. Ela é daquelas que tem aquele espelhinho, né? Muito bonita, dá uma flor linda. E então eu fiz essas quatro mudinhas aqui. Três do Pactifiton do doutor Cornélio e uma da coxínia. E ficou desse jeito aqui. Elas vão ficar, então, no local clarinho, ao abrigo da luz e da chuva. Vão regar as mudinhas daqui a três dias, dois ou três dias. A coxínia também. E é assim que eu faço as minhas mudinhas. E se você já gostou do meu vídeo, curta, se inscreva, ative o sininho na posição todos para receber todas as notificações. Dê o seu comentário e aquele abraço. E aí